Aprendei a ler, não pude, por ser filho da pobreza Não ganhei essa virtude, Deus não deu-me essa riqueza Por ser um analfabeto, não pude escrever completo Como o poema merece Minha caneta é saudade, a tinta da qualidade Da lágrima de quem padece Todo mundo tem um dito que gozou a mocidade Só eu nasci esquisito, sem essa felicidade Não gozei a meninice, se gozei ninguém me disse Ainda tô enganado Eu só sei que nasci vivo pra ser um pobre cadeu Triste e desaventurado Minhas contas tão aumentando Que pagar mais não resisto Acho que elas tão pesando Igualmente a cruz de Cristo É conta em cima de conta Já tô de cabeça toda Somente de imaginar Vou assumir uma vaga de quem comprou e não paga E eu sem dever vou pagar A tristeza em mim existe presente que Deus me deu Eu nem sei como resiste um triste assim como eu Há mundo, mas não há mundo Que me consola um segundo E já que eu nasci assim Agora o que vou fazer É baixar a cabeça e dizer Te vinga, mundo, aonde mim Agora o que vou fazer É baixar a cabeça e dizer Te vinga, mundo, aonde mim